Quase Ninguém Vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te viver Sai sem eu dizer Tem mais do que te mostro Não escondo o quanto gosto de você O coração dispara Tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixa inteiro Eu amei te ver 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 Quase ninguém vê Quanto mais aumenta a graça Mais o tempo passa Você Sai sem eu dizer O tanto que eu gosto Me desmancho Quando encosto em você O coração dispara Tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixa inteiro Eu amei te ver 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 O coração dispara Tropeça quase para Me enlaço Me enlaço no teu beijo Abraço o teu desejo A mão ampara a calma Encosta lá na alma E o corpo vai sem medo Descaspa o teu segredo Da boca sai, não para É o coração que fala Eu amei te ver Um laço é certeiro Metade por inteiro Não vou voltar tão cedo Mas vou voltar porque Eu amei te ver 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 Eu amei te ver